Ninguém pode comemorar e celebrar esse momento. Prefeito, isso vai influenciar nas eleições do 2018 aqui para o Estado da Bahia, prisão do Lula, que agora é condenado em réu? Olha, veja, eu acho que isso tem impacto nas eleições de todo o Brasil, porque o Lula, independentemente de ser ex-presidente, era o pré-candidato do PT à presidência da República. Nós que conhecemos da legislação, da lei do Ficha Limpa, já sabíamos que o Lula estava inelegível. No entanto, o PT ainda insistia com a possibilidade de apresentar o Lula como candidato, numa tentativa, eu diria, até de enganar as pessoas, tentar criar uma situação que não existe. Agora, me parece que mesmo essa tentativa cai por terra e, portanto, não há sequer a hipótese de se especular sobre uma candidatura do Lula. Então, esse é o primeiro impacto, tá certo? Óbvio que o PT, tendo o seu principal nome fora do jogo e publicamente já consolidado, que ele não poderá ser candidato, isso deixa o partido desfalcado. Qual é o efeito que isso vai ter a médio e longo prazo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E eu não aposto nem em prejuízos, nem em benefícios, porque, como eu sempre costumei dizer, nós temos que tomar as nossas posições, seguir os nossos caminhos, independentemente do que vai acontecer com os nossos adversários. Obrigado. Obrigado.